Caramba, eu peguei uma machada que deu mais 76 para todos os atributos tem um anel aqui que eu vou melhorar ele, vou engastar com aquele coração que faz ganhar life, para ver se vai valer a pena deixa eu ver se já apareceu alguma maré infernal, opa, evento de legião sério? uai, expira em 18 horas, como assim expira em 18 horas? está aqui no meio do mapa, em cima de Kyova Shad, um pouquinho para cima, dá uma olhada aí não, ele já fez foi começar, vamos tentar, vamos tentar ir para lá, ver se a gente chega a tempo não, depois que começa não adianta não eu tenho alguns que eu já consegui se você quiser quer tentar? já estou aqui vou tentar, se ele não sumir estou indo aí se eu conseguir chegar, é bom que você preferir ver onde eu estou e depois eu tenho que voltar para essa cidade aqui, tem uns secundários que eu não peguei não, enquanto eu estiver na cidade se você conseguir entrar, sempre fala eu estou aqui, mas não tem ninguém é, eu rastreei esse evento aqui, olha as legiões reunidas, destrua as estruturas, blá 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 ah não, mate os inimigos para provocar começou aqui, olha só tem nós dois, eu acho ah não, mas isso aqui não é legião reunida não quer dizer, é, mas não é aquele boys fabuloso ah não, não é só nós dois não, a gente entrou é, a gente entrou, de boa é, a gente entrou, de boa caraca, muita gente caraca, muita gente e aí e aí O que é isso? Eu não costumo vir sozinho não, porque eu sei que eu morro na hora. Eu preciso de tempo. A galera já fez a limpeza. Eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo. Esse aqui é o ultimo. É o ultimo. Eu achei que eu não ia conseguir pegar tudo. Eu vou avanizar minhas habilidades. Eu achei que essa maré infernal subia direto. Sempre que eu estou jogando, termina uma e já começa a outra. Só que dessa vez não. Eu vou avanizar minhas habilidades. Eu vou avanizar minhas habilidades. Eu vou avanizar minhas habilidades.